Má ou boa publicidade, para mim, é sempre boa publicidade. Vai haver sempre publicidade, por isso é boa publicidade. Entende? Claro que há muita gente que diz, o Numeiro fez, fez, aconteceu, levou muitas, os treinadores, opá, mas não pode ser. Falaram muito mais sobre o boxe. E quando falam sobre o boxe, a bem ou a mal, é falar com o boxe. Na altura, falavam sempre na noite de branco e no boxe, falavam mal, mas falavam. Mas agora, estava a falar com o Numeiro, fez uma gala, a gala foi linda, para cá, tipo lá, presidente, foi uma gala, para mim foi a melhor gala, em Portugal nunca houve uma gala assim tão bem feita. Agora, em termos do boxe, os anões, fez as neiras com os anões, no dia tem feito os anões. Ele, por acaso, perguntou-me se eu queria fazer um combate lá. Mas eu rejeitei, já tinha o meu combate para a Alemanha, e também eu acho que, para a minha visibilidade, não ficava bem aí. Eu já tinha, já tenho, tipo, uns odiados, como odeiam, não é? E fazer um combate na gala do Numeiro, uma estreia do YouTube, acho que ficava mal com o meu nome. E quando eu falei isso com os ingleses, eles disseram, não, nem pensava, não queremos isso. Pronto, eu também compreendi, também, na altura, eu não quis também. Claro, quero sempre por causa da visibilidade. Nós queremos a visibilidade, não é? Mas eu pensei, opá, será que é boa a visibilidade ou má para mim? Estar-me metido ali, porque eu já estou num certo nível, acho que, tipo, me estou no nível Las Vegas, mas opá, estamos aí chegando, mais cedo ou mais tarde, se eu correr bem, eu acho que vou chegar nesse nível. eu acho que, 겨ze ali. E ela está más parvagante. Obrigado.